O que nós tivemos em termos de redução são das pessoas que declaram carência. Então, o mais provável é que um público que declara carência e que então tenha isenção da taxa e que talvez não estivesse tão convencido de prestar o ENEM esse ano tenha pensado melhor, tenha se dito vou me preparar melhor para no ano que vem prestar, para não perder isenção no ano que vem, então no ano que vem eu tento. Mas de qualquer forma, a nossa prioridade não é, nunca foi, nunca será, simplesmente a de reduzir custos. Isto é, nós não queremos reduzir o número de pessoas do ENEM. Nós não queremos apenas reduzir os custos do ENEM. O que nós queremos é ter o maior número possível de pessoas participando do exame. Em relação ao FIES, o senhor falou já das regras gerais, algumas mudanças que devem acontecer. E se o senhor podia repetir? Posso, posso. As regras do FIES, o que a gente está mudando, basicamente procura fazer o melhor uso possível para o aluno e para o país dos recursos alocados. Então, são três critérios de prioridade. Primeiro, cursos de preferência, nota 4 e 5, ou se quiser nota 5 e 4, os melhores para os, também bons, mas numa escala de qualidade. Então, esses cursos terão prioridade sobre os cursos de nota menor. Segundo, o critério daqueles cursos que são importantes para o país. Por exemplo, cursos de formação de professores para melhorar a educação. Saúde para melhorar justamente o atendimento à saúde no Brasil. Engenharia para aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro. E o terceiro ponto, regional. Quer dizer, prioridades para as regiões que mais têm necessidade, norte, nordeste, centro-oeste, excluindo o Distrito Federal. Quantas vagas tem as minhas, ministros, ou quando o senhor pode ter esse número? Nos próximos dias, nós poderemos definir quantas serão as vagas, mas não é apenas uma questão de vagas, é uma questão também de detalhar exatamente esses critérios. Porque nós fomos autorizados pela Casa Civil a anunciar o novo FIES, mas ainda estamos internamente discutindo exatamente o formato, fazendo simulações desses critérios. Os critérios que eu expus a vocês vão existir e vai haver outros também. Mas nós temos que ter muitas simulações disso para saber onde exatamente nós fixamos as regras. Então, isso deve demorar alguns dias, eu peço paciência, mas eu queria pelo menos ter a ocasião de tranquilizar o público do FIES e que haverá FIES, sim, segunda edição este ano. Expectativa para o Enem 2015, aplicação das provas? Queria só fazer mais uma declaração sobre FIES ainda. Por equívoco, em alguns órgãos de imprensa, saiu que nós estávamos reabrindo o FIES, que nós tínhamos fechado porque não tinha recursos. Não é uma reabertura, é uma abertura de uma nova edição do FIES. Quer dizer, reabertura seria se nós reabríssemos para o primeiro semestre. Não, nós estamos abrindo para o segundo semestre, como foi feito no ano passado, como é tradição. Então, é uma nova, novos recursos econômicos que não estavam disponíveis, mas que foram disponibilizados. Desculpe a sua pergunta de novo. Expectativa para o Enem 2015, aplicação das provas? Que expectativa você está dizendo? Expectativa para a aplicação das provas? Uma expectativa para o Enem 2015. Primeiro, nós estamos cada vez sendo mais atentos ao lado de acolhimento. Podem ser poucas pessoas, mas pega as 40 pessoas que declararam surdo-cegueira. São pessoas, então, que necessitam de um acolhimento muito forte, porque, como se vê pela própria definição, elas não adquirem informação nem pelo som, nem pela visão. Então, há procedimentos extremamente qualificados de inclusão delas. Há pessoas que têm descalculia, ou seja, têm dificuldade com números. Isso, antigamente, seria uma condenação da pessoa. A pessoa não conseguiria prosseguir na escolaridade, talvez não conseguisse nem terminar o fundamental 1. Atualmente, essas pessoas podem fazer curso universitário, sim. É claro que elas devem ficar longe de engenharia e de matemática, mas elas podem, evidentemente, se desenvolver, se realizar e ser bons profissionais em outras áreas. Então, toda essa qualificação que, às vezes, é até de poucas pessoas, 40 surdos-cegos, mas milhares de pessoas com déficit de atenção, centenas com descalculia, dislexia, tudo isso é muito importante para a gente ver como é o matiz da vida e para ver que pessoas que, antigamente, ficavam desclassificadas, desqualificadas, podem encontrar seu espaço. Tem isso, no caso do Enem, sinais de fraudes nas redes sociais que vocês já detectaram. Você já tem um número sobre isso? E como vai ser o acompanhamento pós-fim do pagamento das inscrições? A questão das possíveis fraudes, você deve estar dizendo, fraude no Enem que você está levantando, é declarar a carência e não ser efetivamente carente. Isso nós nos reservamos, desde sempre, nos editais, o direito de fiscalizar e investigar. Agora, eu não posso dizer a você quantos investigaremos, como investigaremos, etc., porque é entregar justamente o sistema de prevenção de abusos. Mas é bom lembrar que uma declaração falsa é sempre um delito penal. Quer dizer, isso não é correto, não é moralmente correto e, numa área educacional, é extremamente contraditório com o objetivo da área. Eu digo assim, você já foi constatado, não só o sinal, mas que a pessoa, de fato, mentiu e cometeu esse delito. Você já tem um número sobre isso? Não, não temos um número sobre isso. O que temos, acompanhando as redes sociais, são pessoas que aludem a isso, como em muitos outros casos. Há pessoas que alegam, por exemplo, fazer turismo sem fronteiras. E isso exige, claro, uma atenção a este programa, que é também um programa muito importante do governo. Agora, também é verdade que muita gente alega, sem ser verdade, muita gente alega para causar alguma coisa. redes sociais são um lugar em que as pessoas postam o que lhes ocorre, sem mediação de tempo e, às vezes, as pessoas colocam coisas que depois se arrependam. Ministro, ainda sobre carência, vocês vão diminuir o teto da renda familiar? E já se tem uma ideia de quanto para quanto? Nós vamos diminuir o teto da renda familiar para o FIES, que atualmente é de 20 salários mínimos, ou seja, 14 mil reais na família, mas não temos ainda o valor exato, porque, como eu disse, são vários critérios que estamos conjugando e é preciso fazer muitas simulações para não fazer algo injusto ou algo equivocado, ou algo que acabe prejudicando os objetivos mesmo do FIES. E só Norte e Nordeste, aproveitando do ponto? Norte e Nordeste, Centro-Oeste, excluindo o DF. E o Sudeste? Sudeste não é uma região prioritária, porque não tem as mesmas faltas de custo. Se eu colocar cinco regiões como prioritárias, nenhuma é prioritária. Então, obviamente, o que a gente tem quando a gente percorre o mapa do Brasil é que as regiões Sudeste, Sul e o DF têm um desempenho de renda, de vantagens, de êxito superior às outras regiões do país. Então, é importante para a redução de desigualdade regional operar aí. Mas veja, há desigualdades regionais e há também desigualdades sociais. Dentro de todas as regiões, você tem níveis sociais muito diferentes. Então, também, nos programas de inclusão social como um todo, sempre existe essa preocupação. Ministro, é possível estimar o custo médio da aplicação da prova por candidato? Nós temos um custo de aplicação por candidato de R$ 63,00, é o que nós projetamos. Mas é bom frisar que o candidato está pagando pela prova dele em condições normais. Ou seja, ele não está pagando a fração daquele que é isento ou carente. Quem paga pelo isente ou pelo carente é o governo federal. Quem paga também por aqueles que têm necessidades especiais é o governo federal. Em alguns casos, são custos efetivamente altos. Só para deixar claro ao público, por exemplo, pessoas que têm muita dificuldade de visão podem precisar de uma prova impressa em letras muito grandes ou então em braile. Isso é claro que é bem mais caro do que o custo normal. Mas nós vamos cobrar o mesmo valor, se ele for pagante, ou dar a mesma isenção, se ele for carente ou concluinte, porque esse é um compromisso da sociedade com o candidato que está nessas situações específicas. E só para finalizar, o número de candidatos hoje ainda pode mudar, né? Amanhã as inscrições vão ser completadas. E não deixar para a última hora o pagamento da inscrição também? Importante. Primeiro, nós temos um número, podemos dizer, final daqueles que não vão pagar a taxa, ou seja, concluintes do ensino público, do ensino médio público este ano e pessoas que declaram carência. Mas nós temos um número grande de candidatos que é pagante, que tem o prazo até quarta-feira, dia 10, para pagarem. É importante lembrar, 21h59 da noite, quanto mais cedo a pessoa pague, melhor é, porque evita qualquer tipo de problema que eventualmente ocorra. Imagine, por exemplo, que a pessoa está querendo pagar e perde a conexão de linha, ou falta luz, etc., ela não terá chance. Isso não é justificativa. Então, o compromisso, quando nós fixamos um prazo final, não significa que as pessoas devam deixar para o momento final. Só para verem, quer dizer, nós tivemos, na quarta-feira da semana passada, nós tínhamos um fluxo de 50 mil inscrições por hora, que é um número muito alto. Mas nas últimas horas da sexta-feira, entre 8h da noite e meia-noite, nós tivemos um fluxo de mais de 150 mil inscritos por hora. É muito bom que o INEP tenha os servidores, um sistema que suporta tudo isso. Mas é claro que seria bom se as pessoas tivessem feito a inscrição antes, elas evitariam qualquer tipo de problema que pode acontecer com elas mesmas, como falta de luz, falta de conexão, etc. Tudo isso tem, eu queria só dizer mais uma coisa, todas as insistências nossas, não deixe para o último momento, têm um sentido educacional. Não estou falando como gestor, pensando da melhor forma possível. Isso é educar, assim como chegar no dia do exame, no lugar certo, na hora, faz parte da educação. Na Inglaterra, por exemplo, há uma discussão se a pessoa que perde a hora, se perde o local do exame, o quanto que ela mereceu ser reprovada. E muitos dizem, mereceu porque faz parte da avaliação educacional, faz parte da educação se chegar na hora certa. Se você deixa para encontrar o caminho, o último momento, esquece que é um dia de muito trânsito, justamente por causa do Enem, às vezes pode haver alguma dificuldade de transporte, você está se colocando num risco que a boa educação diz, evite. É um evento importante na vida de quem presta, um evento que pode ser decisivo para essa pessoa, em termos de oportunidades que o Enem abre. Então, tome todos os cuidados, faça disso realmente um dia bom, e não um dia de preocupação, um dia de nervosismo, um dia de adrenalina, no mau sentido da palavra. Tá ótimo. Obrigada, gente. Muito obrigado a vocês.